E olha, um homem de 40 anos foi flagrado hoje de madrugada com 10 quilos de maconha em um ônibus na rodovia Raposo Tavares, em Venceslau. Ele saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e seguiria até Marília, no centro-oeste de São Paulo. Durante a fiscalização, a droga que a gente tá vendo, né, foi encontrada nessa bala, que tava no bagageiro da parte de baixo do ônibus. O homem disse à polícia que foi contratada pra fazer o transporte e receberia mil reais pra isso. Agora, ele aguarda a audiência de custódia.